2.448 pessoas se inscreveram para participar do concurso público lançado pela Secretaria Municipal de Educação de Chapada dos Guimarães. Os nomes foram divulgados no Diário Oficial dos Municípios, que circulou no dia 17 de novembro. O concurso oferece 61 vagas. A prova objetiva deve ser aplicada no dia 4 de dezembro, com início às 8 horas da manhã e término ao meio-dia. Haverá também prova de títulos, que será exclusivamente por meio de envio de documentação comprobatória, via site, a partir da meia-noite 1 do dia 21 de novembro, até às 23h59 do dia 25 de novembro. Para as vagas de professores, o requisito básico é graduação em pedagogia. A carga horária do profissional é de 30 horas, com salário inicial de R$ 4.611,14. Para a vaga de técnico-administrativo-educacional, o requisito é ensino médio completo. A carga horária do profissional é de 30 horas, com salário inicial de R$ 1.580,95. Para a vaga de auxiliar de desenvolvimento infantil, ADI, o requisito é ensino médio completo. A carga horária é de 30 horas, com salário inicial de R$ 1.215,42. Já para a vaga de nutricionista, o requisito é ensino superior completo em nutrição. A carga horária é de 40 horas, com salário inicial de R$ 3.472,18. O resultado final do concurso público está previsto para ser divulgado no dia 6 de fevereiro de 2023, a partir das 5 horas da tarde. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.